Fala pessoal, beleza? Milton na área e hoje eu vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui ensinando vocês a como configurar o BFBot para poder rodar com a odd BSP, que é a Betfair Start Pricing. O BSP é a odd de fechamento que tem na Exchange da Betfair, que é a mesma odd que a gente utiliza no backtesting. Então para não dar uma divergência entre o seu robô e o backtesting, é só configurar o BFBot, é muito facinho de fazer ali a questão da odd BSP e você vai ter um resultado exatamente igual, ok? A odd BSP tem só um probleminha, a odd BSP não aceita stake abaixo de ou R$10 ou o mínimo do dólar ou o mínimo do euro, eu acho que é 2 libras ou 2 euros ou 4 dólares. Então você é obrigado a utilizar a odd mínima ali. Porém, eu aconselho vocês a configurar dessa forma para não dar divergência entre o backtesting e o seu robô. Então, vamos lá! Seguinte, dentro de Select Conditions, a única configuração... Primeiro a gente tem o Market Conditions, você vai ter apenas essas duas opções marcadas, que é a All In Fall In Market Win, que seria para a vitória dos galgos, e o evento, que seria Greyhound Racing. No Select Conditions, você vai escolher o tipo de aposta para back, aí a gente tem aqui o Selection Price, máximo e mínimo seleção de preço, seria traduzindo. Então é onde a gente escolhe qual a odd, qual a faixa de odd que a gente vai ter para a estratégia. Algumas estratégias têm certos tipos de faixa de odd, como a Crazy Dog. A Crazy Dog é lá de 4,5 até não tem odd máxima, né? Então, eu deixei configurado aqui com uma mínima 4,5 e o máximo eu deixei em 100, tá? Mas isso aqui você pode colocar mil aqui, também não tem problema nenhum. No mercado você vai ter que colocar back e anyrunner ali, que significa que a gente vai fazer a entrada em back em qualquer um que esteja na nossa lista, né? Eu já ensinei como que coloca o link da BTR dentro do BFBot, é só procurar aí o nosso vídeo, integração BFBot com BTR. Você não precisa, fazendo isso, você não precisa ficar puxando a lista da BTR todo dia e colocando BFBot. Ela já faz tudo automaticamente, essa integração, a sua automatização é feita diariamente, direto pela BTR e BFBot. Então, é uma coisa maravilhosa aí que você não precisa ter o trabalho de fazer manualmente, tá? E aí a gente vem em Price Setting, Price Setting, que é o preço, a regra de preço que a gente coloca. Aqui a gente coloca como todas as opções padrões. Por quê? Porque aí ele vai entrar com a odd que tiver no mercado, que é a odd que a gente determinou. Então, todas as opções no 3 aqui, no Step 3, que seria passo 3, você vai colocar 0, 0, 0%, 0%. E na primeira Step, no primeiro passo, a gente escolhe a primeira opção ali, ok? E aí vem a parte do Staking. Essa parte do Staking é onde está o pulo do gato, que é onde a gente consegue realmente fazer a configuração do BSP. Aqui eu escolhi a Staking de R$10, que é o mínimo ali. Aqui eu já configurei para a estratégia Crazy Dog, Milton. E aqui a gente vai colocar o Bet Per System, que é o que faz a gente entrar depois que a corrida iniciou. Então, você vai marcar o Take SP, que seria a Odd Start Pricing, que é a odd que fecha na hora que o mercado suspende, é essa odd que vai ter o SP, ok? Vai marcar essa opção Place, Bet Fair Start Pricing, e o Market On Closed, que é a odd que tiver ali com o mercado fechado, é a que vai entrar, beleza? Então, pessoal, é só isso, não tem segredo. Quem não tiver com essa configuração, é só fazer e é rapidinho. E também eu vou deixar essa Trigger do Crazy Dog, ali embaixo, nos nossos Drive, que tem as nossas Triggers. E aí você pode baixar, é só colocar, e aí coloca o seu link da BTR ali, e tá tudo certo, beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado. Um abraço, até mais!